O Manchester City, ele tá virando um time em busca da perfeição. Rapaz, eu estava assistindo esse vídeo da Amília Lacombe. Nesse vídeo ela fala sobre a busca pela perfeição do City do Guardiola e o quanto é enfadonho pro futebol essa busca pela perfeição. Ele quase não erra, quase não fala. A perfeição não existe. Então é enfadonho. Irmão, eu vou te falar, às vezes a gente escolhe as palavras erradas pra falar de determinados assuntos, mas a gente consegue captar a essência do que a pessoa quer falar. Nesse caso da Amília Lacombe, eu acho que ela escolheu mal as palavras e, acima de tudo, eu não consegui captar a essência do que ela quer dizer. Porque nada pra mim faz sentido dentro da fala dela, tá ligado? O que faz a gente humano é a nossa dimensão de erro e de falha. Porque, tipo assim, ela fala sobre a maneira europeia de jogar futebol que tá se alastrando pelo mundo e meio que corrompe ali a essência do futebol que é o caos, o improviso. E usa o City como exemplo da busca pela perfeição que deixa o futebol meio que quadrado, talvez, que seja o que ela queira dizer. Mas, por outro lado, tudo que o atleta de alta performance busca é chegar mais próximo da perfeição possível. Essa é a vida do atleta. Ela usa o City do Guardiola como exemplo. O City do Guardiola é um time que beira a perfeição, não chega à perfeição, porque nenhum time chega à perfeição. Mas, é importante dizer que no futebol ganha quem erra menos. E isso não deveria ser um demérito. Acho, inclusive, que o nosso futebol tá vivendo uma inversão de valores onde a mediocridade é o parâmetro. Então, eu não consigo ver como a busca pela perfeição do Guardiola poderia ser enfadonha pro futebol mundial. Eu, sinceramente, queria entender o que ela quis dizer, mas eu acho difícil porque eu não consigo não colocar na mesma frase futebol profissional, alta performance busca pela perfeição. Qualquer coisa diferente disso, pra mim, é mediocridade. E eu acho, inclusive, que se os outros setores buscassem a excelência tal qual o Guardiola do City busca a perfeição, aí sim a gente também teria um aumento de qualidade substancial tanto no futebol brasileiro como no futebol mundial. Se os diretores buscassem a excelência na administração, se os árbitros buscassem a excelência na aplicação das regras, se os torcedores buscassem a excelência na maneira como se comportam nos estádios, eu não consigo enxergar no Guardiola do City buscando a perfeição algo que vá corromper a essência do futebol, pelo contrário. Acredito que a gente esteja precisando cada vez mais disso. Acredito que o futebol tem muito mais a ganhar com a busca da excelência do que pelo romantismo da mediocridade.